De uma forma que lhes parecia segura Que era casá-la com um homem que fizesse respeitar os seus direitos de rainha inteiramente Esse homem era o rei Dom João I de Castela Era viúvo, já tinha uma certa idade É claro que a independência de Portugal corria algum perigo Com o facto da jovem rainha portuguesa estar casada com o experiente rei de Castela Mas os nossos diplomatas e os nossos políticos encontraram uma forma muito hábil Foi negociar um tratado muito completo, muito penurizado, muito prudente Que eram os famosos trautos Os trautos diziam isto Quem fica a reinar realmente em Portugal É a rainha viúva Dona Leonor de Telques Enquanto não tiver um filho verão com 14 anos de idade Esse filho verão deve ser sempre educado em Portugal De maneira que saia um perfeito português Quando o rapaz tiver 14 anos A rainha cede-lhe o poder E portanto Portugal continua a ter um rei português Era realmente um sistema engenhoso e esperto Simplesmente o povo não acreditava lá muito nessas espertezas dos diplomatas O povo pensava Que diabo? Se o rei for castelhano Quem manda em Portugal são os castelhanos O resto são histórias E por isso Quando passados 18 dias sobre a morte do rei Vieram fazer a aclamação da rainha Vinha os fidalgos à frente E diziam Arraial, arraial, perdona Beatriz Rainha de Portugal E ninguém respondia Arraial, arraial, perdona Beatriz Por outras cidades Os fidalgos bem se esforçavam Mas o povo Rusnava Arraial, arraial Quem cujo reino for levá-lo há Quer dizer, quem tiver direito ao trono é que vai ficar com ele E houve mesmo cidades E houve mesmo cidades onde o povo respondia em plenas vozes Arraial, arraial, por Dom João, rei de Portugal Esse Dom João era o filho mais velho do Dom Pedro e da Dona Inês de Castro Ele estava omiseado em Castela Porque aqui tinha morto uma mulher com quem estava casado Isto é que é verdade Tinha morto em Coimbra a Maria de Teles E tinha fugido para Castela Mas esse era o rei que o povo queria Era o jovem e vigoroso príncipe Dom João Filho de Dona Inês de Castro E do bom rei Dom Pedro Claro que lá em Castela Logo que souberam que aqui o aclamavam Meteram-no na cadeia O pobre rei Dom Fernando morreu Morreu o rei, ficou a rainha A rainha Leonora Teles Determinada, corajosa Mas quem a aconselha é o conde João Fernando Zandeiro Ela da Galiza deram-lhe aqui o título de conde de Orem Uma família portuguesa, os menezes Achavam que o título de conde de Orem devia ser lá na família E bastou isso para uma grande parte da nobreza Começar a odiar o novo conde de Orem A quem só chamavam, assim um pouco por desprezo, o condandeiro Condandeiro é fundamentalmente um diplomata Conhece bem a Inglaterra Conhece bem a França E sobretudo está consciente Da gravidade das soluções que ele tem de tomar A Europa mergulhou na Guerra dos Cem Anos Portugal tinha o seu comércio marítimo Muito dependente da navegação no Mar do Norte E quem manda no Mar do Norte São os navios da esquadra inglesa Se portanto nós não tivermos o apoio inglês Não vamos exportar nem mais uma pipa de vinho Nem mais uma barrica de azeite Nem mais um fardo de pão O andeiro primeiro inclina-se Para a aliança inglesa E é daí que vem a nossa velha aliança com a Inglaterra Mas a verdade é que isso provoca invasões espanholas E os ingleses não nos vêm ajudar Por isso ele volta-se agora para Castela Tenta negociar acordos e alianças Mas naturalmente agora os burgueses não concordam Estar do lado da França é estar contra a Inglaterra E estar contra a Inglaterra é estar contra o bom negócio Era portanto preciso mudar de projeto político Mas para mudar de projeto político Tinham de sacrificar o Conde João Fernandes de Andeiro Devo dizer que a Crónica de Fernando Lopes Conta as coisas de uma forma diferente O que diz é que a Rainha Leonor Teles Era amante do Conde João Fernandes de Andeiro E que portanto os burgueses de Lisboa Muito indignados com aquele adultério Que coisa horrorosa, é tão uma rainha, viúva Há tão pouco tempo, metida lá com o andeiro E que resolveram matar o andeiro De facto, há sempre uma pequena intriga Por detrás de um grande interesse E não há dúvida que aqui O que está em jogo É a política fundamental do país Perante a Guerra dos Cem Anos À frente dessa conspiração Para mudar os rumos da política nacional Está Álvaro Paes Um armador de navios, um capitalista de Lisboa Mas estão também os dois grandes chefes da nobreza portuguesa Está o Conde de Barcelos Que é realmente o chefe do poderoso clã dos Menezes A que pertence a Rainha E está o Conde de Arraiolos Chefe do forte clã dos Castros Eram as duas mais importantes famílias portuguesas Pode-se dizer que nobreza e burguesia Chegaram a acordo no sentido de uma mudança política É claro que havia uma dificuldade Como é que eles iam matar o Condandeiro? Condandeiro vivia no Paço O Paço é fundamentalmente ainda este centro de estudos judiciários Embora já muito desfigurado Chamava-se naquela altura O Paço de Apar de São Martinho Ora, como é que se vai entrar num palácio Que tem a sua guarda? Eles engenharam um plano muito hábil Um momento antes no Mestre Davi Que era a pessoa escolhida para matar o Conde Entrar no palácio Punham escudeiros a correr aqui Estas ruas da Alfama a correr e a clamar Acudam ao Paço que mata o Mestre Que é filho do Rei Dom Pedro E toda a gente corre ao Paço O Paço de Limoeiro é rodeado de uma enorme multidão Obrigou os sinos de todas as igrejas A tocarem a rabate Até que, é claro, sentindo a multidão cá fora A urular, o Mestre sentiu-se seguro Lá matou o Conde João Fernando Zandeiro E assumiu uma daquelas janelas e disse Aqui é tais, amigos Vivo e são sou Graças a Deus Saiu do palácio A multidão seguia, ó Como quem segue o Messias Alguns diziam entre si Tomemos este homem E façam-lo Rei É claro que isso era difícil Porque havia irmãos do Mestre David Que tinham mais direitos do que ele Que eram os filhos de Inés de Castro Mas esses filhos estavam em Castela Tinham sido presos O Rei de Castela, logo que soube Morreu Dom Fernando Prendeu os infantos portugueses Que podiam ser sérios pretendentes ao trono Portanto, eles estavam presos Estavam presos E aqui o povo, o mais que pôde Foi eleger o Mestre Defensor e Regidor do Reino Bom, estas palavras Defensor, carregado da defesa contra Castela E Regidor, encarregado de o reger Reger, claro Enquanto não vinha O Rei que tinha sido escolhido Que era o filho de Dom Pedro E Dona Inés de Castro Infante Dom José